Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Época de volta às aulas, a gente vai falar sobre um sistema operacional que para mim tem um foco educacional muito forte, que é o Endless OS, facilita a vida de quem tem conexão limitada com a internet, já que a maioria das suas aplicações roda offline, você tem inclusive a Wikipedia inteira offline, então você não fica dependente da internet. E para aqueles pais que se preocupam com o que o seu filho está fazendo, quando está conectado, então muitos pais reservam horários, eu por exemplo, eu reservo um horário que minha filha pode ficar conectada para jogar os joguinhos dela, ela tem apenas 10 anos. Então nesse horário, eu sempre estou monitorando, estou sempre olhando, vendo que tipo de conteúdo que ela está pegando aí na rede. E durante o resto do dia ela tem o notebook dela, mas fica offline. E o Endless foi a melhor ferramenta, por quê? Trabalho, ela está com pressa para fazer um trabalho, ela não precisa nem de conexão com a internet, porque tem Wikipedia, tem um monte de ferramenta de estudo, então é muito legal, acho que vale a pena os pais aí terem esse sistema para os filhos. E quem não tem uma boa conexão com a internet também vale a pena, por quê? Porque você vai ter a Wikipedia offline, você vai ter uma série de ferramentas e que você não fica dependente de internet para utilizar. Eu sei que hoje o mundo está todo conectado, cada vez mais as crianças estão indo para a rede, mas é muito importante a gente ter esse controle com os nossos filhos, ver o que está fazendo. Recentemente eu estava vendo a minha filha jogar um jogo, que é um jogo tipo rede social, e eu vi que ali tinha pessoas que se fingindo ser crianças, então era perigoso aquilo ali, eu vi o tipo de conversa que estava surgindo e eu fiquei mais atento a partir daquilo. Então assim, é sempre bom, fica essa dica para vocês. Beleza, pessoal? E é um sistema operacional muito bacana. Então vamos lá, vou tirar aqui a minha tela, o site é endlessOS.com, aí vem aí na página em português, e é um sistema operacional, como você pode ver as crianças aqui utilizando, né? Já eu acho que o grande foco é essa grande parte educacional mesmo desse sistema. Eu vou falar para vocês que para mim está fantástico, né? Não tem o que... vamos colocar, não tem o que melhorar, tem que melhorar sempre, tem que procurar melhorar, mas do jeito que ele está aqui, para questão educacional, eu falar como estudante de pedagogia, eu acho que está perfeito. Então vamos lá, a gente vem aqui na opção de download, e aí você tem a opção aqui, completa em português. Ah, professor, mas olha o tamanho desse download, 13 gigas. Galera, vale a pena, porque você vai fazer o download uma vez, né? Você pode baixar aí via torrent, você vai fazer o download uma vez, e uma vez feito o download, você grava ele no seu pendrive, tá? Você precisa ter um pendrive, obviamente, maior do que 3 gigas. Eu tinha um pendrive de 14 gigas, e deu certo. Eu pensei até que poderia não dar certo. Meu pendrive era exatamente 14 gigas. Tranquilo. E você grava através do comando DD, tá? Então, basicamente, o comando que você vai digitar, quando você abrir, deixa eu abrir aqui um novo terminal aqui, você vai digitar o comando DD, como root, na sua distribuição de Linux que você fez o download, DDIF, a imagem, né? Que vai ser em inglês alguma coisa, .iso, off, o seu dispositivo. Eu fiz um block size de 2 megas pra ir um pouco mais rápido, tá? Então, BS 2 megas. Coloquei a opção status progress pra mim ver o que tá acontecendo durante a cópia dos arquivos. Então, basicamente, é essa linha aqui que você vai digitar, né? Sudo DDIF igual endless, é o nome da imagem que você vai fazer download certinho, né? Off barra dev SDC, pode ser SDB o seu pendrive, você vai ter que colocar o seu pendrive e pode digitar o comando sudo fdisk menos L e identificar seu pendrive aqui, olha. Eu não tenho nenhum pendrive conectado aqui, eu não tô vendo nada. Provavelmente, se eu conectar aqui, vai ser SDB, porque eu só tenho o disco SDA. Então, vai ser SDB, tá? Então, seria aqui, ao invés de SDC, SDB. Beleza? Aí, tá gravado, vai demorar pra caramba, porque é 14 gigas, tá? Vai demorar. Então, vai tomar um café, vai dar uma volta, e não se preocupa. Depois, gravado, inicia aí via pendrive, faz a instalação, que é muito fácil. E tem até um vídeo aqui no canal que eu abordo aí o endless. Se você tiver com dúvida da instalação, pesquisa aqui no canal endless. Tem um vídeo antigo aí que eu falo da instalação, não mudou o processo da instalação. Bom, beleza. Após a instalação, antes de eu fechar aqui a internet, uma coisa interessante do endless, que ele já vem configurado o navegador, com essa ferramenta aqui, muito bacana, ó. Uma ferramenta pra você ter acesso a notícias aqui, ó. Como esporte, saúde, educação, entretenimento, no próprio navegador aqui do Google Chrome. Quando você roda via live, vem com o navegador Chromium. Quando você instala no HD e faz atualização, ele atualiza e traz pra você o navegador Chrome, tá? Então, isso é muito legal. É uma extensão, tá? É uma extensão aqui, ó. Exploration Center, que vem configurada aqui. Eu achei maneiro essa extensão e achei muito bacana aqui de utilizar, tá? Lembrando, pessoal, que no nosso site, certificacionet.br, ainda estamos com a promoção de todos os nossos cursos, mais o meu livro impresso, pelo valor de R$249,99. E você paga em até duas vezes no cartão. E agora, eu vou falar pra vocês. O professor Cis está dando um gás aí, eu também, pra gente trazer mais conteúdo pra vocês, mais curso. E quem comprar agora, ganha os próximos cursos desse ano aí de forma gratuita. Então, tem que correr. Tem que correr, se matricular e fazer o curso. Também tem uma promoção aí, rodando com o nosso parceiro Diolinux. Então, dá uma pesquisada aí, certificacionet.br Diolinux. Você vai ver que tem uma promoção rolando aí com ele aí. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu fechar aqui. Então, já vimos aqui essa opção aqui. Eu acho legal. Ele vem configurado o navegador com AD Block, pra bloquear anúncios, né? Então, isso também é uma opção que eu acho interessante. Vou fechar aqui. Essa é a tela inicial do Endless. Olha que tem um cachorrinho, porque tá configurado esse notebook pra minha filha. Eu tô gravando, inclusive, do notebook. Não sei nem como vai ficar o áudio, mas o áudio talvez não fique tão bom. Porque o notebook dela não tem um áudio muito bom. Mas dá pra gente navegar legal, tá? É um computador... Vou falar da parte mais técnica, né? É um computador razoável, tá? É um Dell com... Esse Dell tem 4 GB de memória RAM. E ele é todo Intel, se eu não me engano. É, essa máquina aqui, ela é toda Intel, tá? E tá funcionando muito bem. Funcionando muito bem. Rodando com bom desempenho. Se vocês viram aqui... Acabei fechando rápido aqui. Ele tá usando 1 GB de RAM. E olha que eu tô com o Chrome aberto, tá? Só pra vocês verem aqui, ó. Eu tô com o X, ó, eu aqui. Eu tava com o Chrome aberto, né? Fechei agora o Chrome. E, no geral, quando você dá boot nele, Fica em torno de... Fica em torno aí de 600, 500 MB. Que eu acho muito bacana. Pelo tanto de aplicativo que vem. Vem mais de 100 programas instalados junto com ele, né? Aqui, ó. Exibir área de trabalho. Você vai parar de trabalho. É diferente um pouco a navegação. Não tem menu de aplicativos, ó. Você vai parar de trabalho. E aqui, nesse cantinho aqui, Você vê todas as janelas que você tem abertas aí. Beleza? Aqui, ó. Então, no Busque no Google+, Você tem acesso aos seus aplicativos. Você pode pesquisar, né? Por exemplo, vou pesquisar aqui, terminal. Aí você acha ali, né? Já vem com algumas aplicações aqui, Na área de trabalho. Então, LibreOffice completo. Obter o VLC. Deixa eu dar uma... Eu dei uma pausa rápida ali pra... Porque o barulho tava... Tava demais ali o barulho. De fechar minha janela. Então, vamos lá. Aqui, já vem com a enciclopédia. E a enciclopédia, eu vou abrir pra vocês. Ela funciona toda offline. Então, mesmo caso você não esteja conectado à internet, Não tem problema, tá? Que você vai conseguir. Demora um pouco pra carregar, né? Afinal, puxa tudo. Então, você consegue aí... Pra trabalho de escola, qualquer coisa. Por exemplo, eu vou colocar aqui... Segunda Guerra Mundial. Então... Segunda Guerra Mundial. Carregou aqui. E esse conteúdo tá offline, tá? Então, você tem uma cópia da enciclopédia, né? Da Wikipédia. Inteirinha offline aí pra você. Não precisa da internet. Demora um pouquinho pra carregar, né? Afinal, ele vai carregar tudo. Toda a enciclopédia aí. E funciona numa boa. Você consegue aí pesquisar qualquer assunto. Sem precisar depender da internet. Então, isso daqui... Até pra quem costuma viajar bastante. Às vezes, vive dependendo da internet, né? Quer ter um conteúdo pra pesquisar, pra estudar. Galera, vale muito a pena. Vale muito a pena. Então, beleza. Aqui temos a enciclopédia. Se eu quiser obter o VLC, ele vai fazer download aqui. Acessa o Facebook, as redes sociais, né? YouTube. Acessa as mídias. Ele já vem com algumas mídias instaladas. Vem com bastante jogos aí educativos. Então, isso é legal pras crianças também. Aqui, ó. Essa sessão aqui é uma sessão de curiosidades. E que ele acaba buscando da enciclopédia também. E vem com o Duolingo pra estudar inglês aí. Eu acho legal. Mas, por exemplo, aqui, ó. Vou aqui, dinossauros, né? A maioria das crianças amam dinossauros, né? Minha filha, por exemplo, adora. E aí, você tem aqui classificação. Dinossauros na cultura popular. Então, vou colocar aqui e pegar qualquer coisa aqui. Em busca do Vale Encantado. Aí, ele vai carregar. Dá o Wikipedia. Muito bacana, né? E aí, ele carrega aqui do lado. E você tem uma linha de estudo aqui. De você acabar aprendendo mais sobre esse assunto. Então, achei muito, muito legal, né? E não só... Não só aqui... Deixa eu ver aqui. Essas curiosidades, né? Que você tem aqui. Como fazer. Isso daqui também é legal. Eu achei interessante porque é bem selecionado, né? Então, né? Vou colocar aqui arte e entretenimento. Você tem ali negócios. Aprender a dançar. Aprender a cantar. Negócios e finanças. Vamos colocar aqui. Abrir um bar. Atrair clientes. Atrair clientes é legal, né? E aí, você carrega aqui várias dicas aí. Muito bacana aí. Diz tudo, né? Então, vale a pena você ter um... Mesmo que talvez numa máquina virtual, se você quiser. Pra você ter esse conteúdo. Beleza? Vamos voltar lá. Jogos. Ele vem com uma série de jogos infantis e educacionais. Então, você tem o... O Tukis. O Tukis Race, eu não falo que é efetivo porque eu amo jogar Tukis Race. Tem o Tukis Chipping. Esse daqui, não sei se vocês conhecem. Mas o Tukind é legal. Ele é pra... Quem tá aprendendo a digital. Então, você vai digitar nas palavras. Ele vai comendo peixinho ali e não deixa o peixe escapar. Então, é legal pra criança que tá aprendendo a digitar, né? Tem o Tukis Mate, pra gente que ensina a calculadora... Cálculos, né? Vai cair nos cálculos. Você vai ter que fazer. Aqui, acessa as redes sociais. Tá? Cozinha. Tem aqui dicas de culinária também. Interessante. Esse daqui são jogos Doom. Mas esses eu instalei pra minha filha ter acesso a mais algumas coisas. E aqui você tem a opção mais programas, tá? Em mais programas, você consegue ver os que estão instalados. E aí você tem acesso por aqui também. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui, ó. Na linha instalados. Agricultura. Aqui, software de agricultura. Aí você pode clicar aqui em executar pra ir direto pra isso, tá? Animais. Aprenda mais sobre os animais. Aí você clica aqui em executar. E já vai abrir isso. Ó, vou adicionar aqui até a área de trabalho pra que minha filha tenha acesso aqui. Mais fácil, ó. Astronomia. Aprenda sobre o universo de astronomia. Vou criar uns atalhos aqui. Biologia. Você vai criando os atalhos aqui para o que você gostaria aí de ter acesso. Tem bastante aplicação, né? Que vem com bastante aplicação. Viagens aqui. Pronto. Aí eu coloquei já alguns atalhos. Ó, os atalhos aqui na tela. Então vamos lá aqui, ó. Abrir os animais aqui. Então é muito, muito bacana, ó. Amfíbios. Mamíferos. Né? Baleia franca. Angora turco. Não tenho a mínima ideia. É um gato. Então, beleza. Pessoal, fica a dica. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma demonstração mesmo do sistema. O sistema é bem fácil de usar. A parte de configuração aqui, para você que quiser alterar o papel de parede. Você tem aqui, ó. Clica aqui nessa imagem, né? Da Giovana, que é uma flor. Obviamente. E aqui você entra a configuração do Gnome, ó. Configuração normal. Plano de fundo. Né? Você faz a configuração normal aqui. Acessa contas online. Aí entra a configuração do Gnome. Então o sistema é bacana. Até mesmo se você quiser manter uma máquina virtual. Para você ter acesso a esses conteúdos quando você estiver offline. Eu acho que vale bastante a pena aí. É um sistema bem interessante. Legal, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham gostado aí. Até a próxima. Fiquem com Deus. Vamos que vamos. Tchau.